Uma excelente noite a todos. A galera que está aí em casa, que vai acompanhar esse grande desafio aqui no Clube de Campo das Figueiras. Desafio de peso, o CT Lenda, que está aí representado pelo Carlinhos Longobardi, Luciano Caramuri. Vão enfrentar aqui o CT do Clube de Campo das Figueiras. Junto aí, que vai estar representando, vai ser o Heitor Forjas e o Caio Mantovani. É isso aí, galera. Está uma garoa aqui, mas os atletas já foram chamados para a quadra. Eles estão encaminhando para a quadra. Vão fazer aí o aquecimento. A partir de agora, é muito foco aí, valendo o título, valendo o troféu, valendo dignidade. É isso aí, galera. Já já voltaremos aí para mais notícias com vocês. Bora, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! Mandar um abraço aí pro Victor Gustavo Neves Rolim Bora galera, que evento Mandar um abraço também pro Lucas Sabino Meu amigo lá de Goiânia Aí acompanhando a gente Lembrando também a todos Que esse jogo aqui Tá valendo 100 litros de chope O perdedor Vai pagar 100 litros de chope aqui pra torcida E a torcida já tá bebendo 100 litros de chope já tá rolando Perdeu, pagou É, já temos aí na enquadra O Heitor Forjas No seu canto inferior direito Aí de blusa de frio Aquecendo que seu parceiro Caio Mantovani O Heitor aí que ele é Atleta profissional Caio, presidente aqui do clube Do lado esquerdo superior do seu vídeo Temos Luciano Caramuri O famoso pressão aí Aguardando seu parceiro Lenda Carlinhos Longobardi Esse apelido aí Esse apelido aí do Lenda Não vem de Não vem de De ontem né Vem de muito tempo aí Muita Como é que Como é que eu posso dizer Muitos títulos aí No tênis Ele que tem aí Seus 55 anos de idade 55 não Eu acho que ele é mais velho Mas tá conservado Tá aí Muito Muito técnico aí Os dois aí Que desafiaram aí O Caio E o Heitor Forjas Já já voltaremos aí Com vocês Eu quero ver a esquerda Eu quero ver a esquerda Eu quero ver Lembrando a todos aí Temos muita Apresentação aí Do Perdão, temos muita gente aí Sabendo desse desafio Vou passar aí um vídeo pra vocês Quem tá sabendo Desse evento, quem tá apoiando Aqui no escritório do BBT Uma informação pesada No dia 27 de março Às 19 horas Vai acontecer um super desafio Em Porto Ferreira E sabe quem vai estar nesse desafio? Vou contar pra vocês Carlinho, a lenda e seu parceiro Caramuri, famoso Pressão contra Heitor Forjas E Caio Mantovani Esse é o desafio Então, todos convidados Eu tô achando que eu vou chegar nesse desafio aí Acho que eu vou chegar chegando aí E Quem sabe uma transmissão do BBT Nesse super desafio Desafio merece, hein? Desafio pesado Pesado Todos convidados Só vem, vem, vem Que eu quero ver quem leva Quem vai levar? Façam suas apostas Jogo caríssimo Fala, galera Tô sabendo de um desafio que vai rolar dia 27 de março Quarta que vem Em Porto Ferreira Carlinho, a lenda E Caramuri, pressão Versus Heitor Forjas E Caio Mantovani Quero saber quem vai ganhar E Mais Vou desafiar os dois vencedores Tamo junto Amantes, amigos Salve, salve, galera Galera, beleza? Eu sou o Lelo E tô aqui pra falar que chegou o grande dia do desafio hoje E minha torcida é única Vamos, pressão Vamos, Lilo Charles Segue Bora Fala, galera Eu sou o João Gelúcio E chegou o dia do desafio, hein? Minha torcida é pra você Carlinho Lenda E Caramuri Pressão Vamos, time Fala, galera Tom aqui Chegou o dia do grande desafio Carlinhos Pressão Tô junto com vocês Bora CT Lenda Fala, galera Beleza? Aqui é o Juninho Zap E hoje é mais um grande dia para o Beat Tênis, hein? Os monstros vão estar em quadra Próxima pressão Bora, Carlinhos Fala, galera Chegou o grande dia do desafio Lenda Carlinhos Longobardi e Caramuri Contra Caio Mantovani e Heitor Forjas Boa sorte aí Bora pra cima, presidente Destrói os dinossauros aí Valeu? Tamo junto E aí, salve, salve, galera Tem desafio hoje, hein? Não vou torcer pra ninguém Vou torcer pra parar de chover E pro chope estar gelado Só uma dica O Caio joga muito na chuva Ele tem pneu pra chuva, hein? Fala, galera E aí, boa tarde Tudo beleza? Aqui é o Pedro Leal que tá falando Chegou o grande dia, hein? Caio Mantovani e Heitor Forjas Pra cima, hein? Ó, bolada no Caramuri, hein? Bolada, Heitor Pra cima Fala, pessoal Sou Gustavo Bortoleto Chegou o dia do desafio Minha torcida é pro Caião Pro Forjas Vamos acabar com o Lenda e com o Caramuri Um abração Vamos, time! É isso aí, galera Já estamos de volta aqui Os atletas seguem em aquecimento Logo aí voltaremos Com esse grande jogo aí pra vocês Vocês já acompanharam que Esse jogo está sendo acompanhado De todo lugar do país Um abraço Não vou torcer pra ninguém Vou torcer pro Amaral De chover E pro Sobe tá gelado Só uma dica O Caio joga muito na chuva Ele tem período pra chuva, hein? Fala, galera E aí? Boa tarde Tudo beleza? Aqui é o Pedro Leal que tá falando Chegou o grande dia, hein? Caio Mantovani E a Torre Forjas Pra cima, hein? Ó, bolada no Caramuri, hein? Bola, Leitor Pra cima Fala, pessoal Como está o Porto Leal? Chegou o Guilherme do desafio Minha torcida é pro Caio Pro Porto Leal Vamos acabar com o Leal e com o Caramuri É uma ação Vamos, time Vamos, gente Vamos, gente O Guilherme do desafio É pra você, hein, Caio Vamos pra cima Vamos amassar o Caramuri Vamos meter pressão Em cima de ele Leal Segura Salve, salve, galera Beleza? Sou o Guilherme Estou aqui pra falar Chegou o Guilherme do desafio Hoje Minha torcida É uma bomba Vamos, pessoal Vamos, Guilherme do Charles Segue Bora Eu sou o Guilherme do Brasil Chegou o Guilherme do desafio É a terceira torcida Carlinhos, ainda É para a primeira versão Fala, galera Tom aqui Chegou o Guilherme do desafio Carlinhos Pressão Estou junto com vocês Bora ser terreno Boa, galera 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 Chegou o Guilherme do desafio Lenda Carlinhos Lando Bar De Caramuri Contra Caio Mouto Vem E Com a Boa sorte Aí Agora Para cima, presidente Desplande E o salve Valeu Vamos Jogo Aí Chegou o Guilherme Ó, cara É o cara É o cara agora que os atletas estão no final do aquecimento vou fazer aqui a apresentação pra vocês aqui na cabine de transmissão da OmbTV terá eu, João Tejado aqui como narrador, teremos aqui o Bruninho Perfetti, ele que vai estar aqui na ajuda nos comentários fala aí um alô, Bruninho alô galera, Bruninho Perfetti falando tá saindo voz, tá tranquilo? tudo certo e teremos aqui na nos bastidores o Paulinho Pereira que tá aí sempre conosco da OmbTV equipe aqui no Clube de Campo das Figueiras vamos fazer aqui a apresentação dos atletas só um minutinho, estamos organizando aqui as coisas atenção pessoal daremos início agora ao jogo vamos para a apresentação dos jogadores só um minuto e já faremos a apresentação hum que também Obrigado. Agora o parceiro dele, vai! Pera minha cunhada na portaria. Carlinhos Menta, proprietário do 70. Seu método de treinamento é da quadra de cimento. Menta foi jogador de fênis. No seu auge na carreira, seu maior torneio foi em Aruba. Aonde desceu com sua suquinha floral. Atualmente está jogando e representando o curso Ferreira do Jori. Jogos dos idosos. Passa o garulho para a lenda. Dupla adversária. Nosso presidente Caio Metovani. Atleta do Clube de Campo das Figueiras. E está sem jogar há mais de um ano uma partida oficial. Devido a uma mesão no ombro. Na época que estava em alta performance. Era chamado de Torre Gêmea. Com seu grande parceiro Anselmo. Faça um barulho para o nosso presidente Caio Metovani. E o seu parceiro, nada mais nada menos do que Vitor Forjas. Vitor, atleta do Clube de Campo das Figueiras. Atual professor do Clube de Campo das Figueiras. Número 8.890 do mundo. Um dos principais jogadores do Clube de Campo das Figueiras. Primeiro atleta profissional de Porto Ferreira. Faça um barulho para o Heitor Forjas. É isso aí galera. Agora... Já ouvimos aí a apresentação do Rafa Tinet. Ele que é coordenador aqui do Beach Tennis. Vamos fazer aqui a apresentação nossa aqui do canal. Eu e o Bruninho vamos falar aqui para vocês. Temos aí o Caramuri. Caramuri Hugo Pressão. Jogador importado. Atleta da Academia de Ribeirão Preto. Está em busca do seu primeiro troféu. Está inscrito no Sanjiro de Ribeirão Preto. Fala aí Bruninho. Fala do Carlinho, do parceiro do Caramuri. Agora a gente vai apresentar Carlinhos. A gente vai apresentar Carlinhos a Lenda. Proprietário do CT Lenda. Seu método de treinamento. é na quadra de cimento. Lenda foi um jogador de tênis. Espera aí que eu vou tirar o retorno que está me atrapalhando aqui. Vamos lá. Fala mais perto do microfone. Vamos lá. Falar de Carlinhos a Lenda. Proprietário do CT Lenda. Seu método de treinamento é na quadra de cimento. Lenda foi o jogador de tênis no auge da sua carreira. Seu maior torneio foi em Aruba. Onde desfilou com sua sunga floral. Atualmente está jogando os torneios no jore. Os jogos dos idosos. É isso aí. Agora vamos falar do Caio Mantovani. Atleta do clube de campo que está sem jogar há mais de um ano. Uma partida oficial por lesão no ombro. Na época que estava em alta performance. Era chamado de torre gêmea com seu parceiro Anselmo. Ele que voltou a jogar faz uma semana. E está jogando junto com o Heitor Forjas. 1x0. Heitor Forjas. Heitor Forjas. Atleta do clube de campo. Atual professor do clube. Número 890 do mundo. Um dos principais atletas de Porto Ferreira. É isso aí. Depois dessa bela apresentação. Vamos então para o jogo. A gente piscou. Já está 1x0 hein Bruninho. Piscou já está. Nem vi. Estava olhando para o celular. Lendo minha cola. E já foi. Vamos lá. É. 1x0 então aí para o Caio e para o Heitor. Alexandre mandar um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente aí. De casa. Nesse dia chuvoso. Agil Salto. Valderes Milanês. Juninho Teixeira. Raíssa Caramuri. Rogério Redi. Fidinei Giovannini. Wagner Santos. Leti da Zona. Juninho Teixeira. Ale Fazito. Dirce Dias. Olha o nome do cara. Por favor. Paula Tejando não mande mensagem. É. Vamos lá então. 15x15. Carlinhos Longobardi no saque. Saque ali para cima do Caio. Busca agora o backhand do Heitor. Sobe essa bola. O Heitor faz a cobertura. É. Caio foi. O que é isso? Nem sempre é força. É. Viu que o Caio deu um passinho para trás. Colocou uma curta. Caio não chegou nessa bola hein Bruninho. É isso aí. Só admirou tocando o chão. Fala Rafael Antonini. Mandar um abraço aí. Ele que também ajuda a nós na transmissão. Está o BTV. Agora a bela acelerada do Caio Mantovani. Caramuri acabou ficando na rede. 30x30. Tudo igual. 70 pessoas conectadas aí na nossa transmissão. Agradecer a presença de todo mundo. Se puder compartilhar nosso link. Vamos tentar bater nosso recorde. E é isso aí. Desafio no Clube de Campo das Figueiras. É. Uma bolada. Caramudo. O Carlinhos soltou um saque muito rodado. O Caio não conseguiu ver. Passou bem perto da fita. E deu um beijo na bola. É. Isso aí. 40x30. Que que é isso. Tentou buscar o fundo. Mas. Foi pra fora. É. Acabou pegando na quina da raquete do Caio. Saiu essa bola. É um a um. Tudo igual hein Bruninho. Vambora. Jogo eletrizante até o momento. Não esperávamos menos. É. Vai ser um jogo bem difícil aí. Eu acredito que eles vão buscar muito o Caio né. O. O. O Carlinhos e o. O Caramudo. Vão buscar ali o Caio. Ele. Ele. Ele que tem uma boa. Boa. Noção de jogo. Mas. O. 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 Estou de novo. É. Carlinhos Chama um out essa bola Chama um out bola E aí, rolo Pediu o desafio Chama o VAR Chama o VAR, chama o VAR Carlinhos falou que essa bola foi fora Heitor acatou a decisão E tá lá, hein Quem tá perto da bola, manda Manda um abraço aqui pro Kesley Almeida, tá pedindo um abraço pra alguém aí, Bruninho Tejada, manda um abraço Pra minha amiga de Casa Branca Pra amiga de Casa Branca do Mineiro Um abraço É isso aí, é um BTV Voltamos já depois dos comerciais Galera, beleza? Eu sou o Lelo E tô aqui pra falar que chegou o grande dia do desafio hoje E minha torcida é única Vamos, pressão Vamos, Lilo Charles Segue, bora Fala, galera Eu sou o João Gelúcio E chegou o dia do desafio, hein Minha torcida é pra você Carlinhos Lenda E Caramuni Pressão Vamos, time Fala, galera Tom aqui Chegou o dia do grande desafio Carlinhos Pressão Tô junto com vocês Bora CT Lenda Fala, galera Beleza? Aqui é o Júnior Zap E hoje é mais um grande dia para o Beat Tênis, hein Os monstros vão estar em quadra Próxima pressão Bora, Carlinhos Fala, galera Chegou o grande dia do desafio Lenda Carlinhos Longobardi e Caramuni Contra Caio Montovani e Heitor Forjas Boa sorte aí Bora pra cima, presidente É isso aí Estamos de volta Estamos de volta, hein Bruninho Vamos lá Pressão no saque É, e conseguiram passar na frente aí O Carlinhos E o Caramuni Caio tenta um lobby Pra cima do Carlinhos Heitor faz a cobertura Que leitura do Heitor Bela curta, hein Bruninho Lenda barriga no chão É isso aí Pressão buscou o Caio novamente Caio tentou a paralela Carlinhos deu no peito Tomou no peito? Tomou no peito Quem tomou no peito Que eu não vi? O Caião O Caião O Caião tomou no peito Buscou a paralela ali Só que subiu É, estão indo pra cima do Caião Aí o Lenda e o Pressão 15 iguais Tudo igual Vamos lá O Bruninho tá só no chope, hein Bruninho Tá bom beber esse chope 100 litros de graça aí? Tá uma delícia Só pra molhar as palavras Fala João e Bruninho Um beijo pra minha esposa Linda Bruna E pros meus filhos maravilhosos João, Gustavo e Luigi Bora time Um abraço aí Pra esposa aí Pro filho do Victor Rolim Senhor gritado Opa rapaziada Manda Um salve pro pessoal Da oficina Da oficina? Qual oficina? É, uma oficina aí A oficina power É isso aí Hoje os comentários Tá diferentes Hoje tá diferente Até o final A gente cai em algum Com certeza Caramuri segue no saque aí Buscou agora o backhand Do Heitor Que que é isso? Muito money Coloca essa bola pro chão Uma máquina Levantou o braço A raquete foi até 2 metros e 60 E afundou Essa bola na areia Pra conseguir a quebra aí 2x2 Heitor no saque Heitor que saca muito forte Muito firme Bem rodado Trazendo dificuldades Lá pro Carlinho E pro Caramuri Caramuri É isso aí Vamos lá Vai de novo É Bruninho Te falar a verdade Se eles conseguirem Devolver algum saque Do Heitor Eu acho muito difícil Então você pode Todo saque do Heitor Assim Ele não pode errar Não pode errar Mas é muito difícil A obrigação de fazer O saque é dele É com certeza Vamos lá Ele tem um saque Muito forte lá Colocou pra dentro De novo É Ace atrás de Ace E agora Ele é buscar quem? Buscou o Carlinhos Carlinhos tentou Dar lá E tá lá Passam na frente aí Agora Heitor e Caio É o UBTV Seu canal online De beat tênis E aí Salve salve galera Tem desafio hoje Não vou torcer pra ninguém Vou torcer pra parar de chover E pro chope tá gelado Só uma dica O Caio joga muito na chuva Ele tem pneu pra chuva Fala galera E aí Boa tarde Tudo beleza Aqui é o Pedro Leal Que tá falando Chegou o grande dia Caio Motovani Heitor Forjas Pra cima Bolada no caramuro Bolada Heitor Pra cima Fala pessoal Sou Gustavo Bortoleto Chegou o dia do desafio Minha torcida é pro Caião Pro Forjas Vamos acabar com o Lenda E com o Caramuri Um abração Vamos time Do beat Hoje minha torcida é pra você Caio Vamos pra cima Heitor Vamos amassar o Caramuri Vamos meter pressão Em cima dele Lenda Os cara vai com tudo Pra cima do cem Segura Voltamos Estamos de volta Mandar um abraço Pra Erika Guimarães Vamos time Robernia Assunção O professor Mindu Lá do Lake Tá aí acompanhando a gente Giovanni Rodrigues Boa rapaziada Estamos Opa Boa rapaziada Estamos em amigos Aqui na torcida Mandem um abraço Pra gente Kiko Olha lá Olha lá Outro comentário Vamos lá Cadê o Kiko Um abraço Pro Lindo Pro Zinho E pro amigo dele Boa noite Letícia Boa noite Ale Fazito Bora Caio Estamos juntos Carlinhos agora Vibra nesse ponto 40 a 0 Chance de confirmar Seu serviço Chance O Heitor tentou avançar Mas ficou na rede Buscou a 5 Agora o Carlinhos Saiu por um dedo Essa bola Bruninho Sacou bonito Mas a execução Não saiu do jeito Que ele queria Paulo Mutinelli Boa noite Mandem um Janaína Da Fazito Na torcida Do presidente E Forjas Manda um abraço Pro pessoal Da oficina Simas É isso aí Paulo É o Paulinho Cadê o Paulinho Aqui na torcida Não tá aqui Cadê Paulinho Ainda tá atrasado Lenda no saque Bela devolução Quase Boa devolução Do Caião Pegou no final Da fita Não Acho que foi pra fora Foi fora essa bola Foi fora Saiu uns dois dedinhos Mas saiu Saiu essa bola Então 3-3 Game confirmado Pro Carlinhos Longobardi E Caramuri Pressão Temos então agora Caio Mantovani Sacando em 3-3 Sacou o lobby Buscou o fundo Do Caramuri Mas não deu Lobby de novo Devolveu contra a lobby É Belo contra a lobby Do Caramuri O Caio Achou que o Heitor Ia entrar Mas essa bola Tava muito na mão Do Caio É o famoso Deixa que eu deixo Deixa que eu deixo Que o ponto é dele Exatamente Bela defesa De Carlinhos Achou petróleo É Manda um abraço Aí pro Josecaf 109 pessoas 109 pessoas Acompanhando a gente Muito obrigado A todo mundo Que tá acompanhando Fica na rede Agora a bola A devolução do saque Do Caramuri É 30-30 Tudo igual Caiu novamente no saque É o Caio aí Que vem trazendo Excelente qualidade Pro saque Acabou ficando na rede Acabou ficando na rede Dessa vez Só não pode elogiar É Não pode É proibido Proibido elogiar Ô Bruninho Você percebeu também Que eu acho que a chuva Abaixou um pouco a rede Não parece que tá com uma barriga Essa rede? Tá Ela tá O meio dela tá mais baixa Tá muita barriga Eu tô percebendo aqui Vai favorecer pra dar Porrada ali no meio É isso aí Linda bola do Carlinhos Tomou a frente do Caramuri Buscou a paralela E foi É ponto Quebra de serviço então 4-3 Caramuri e Carlinhos Longobardi É um BTV Seu canal online De Beach Tênis Beach Tênis Chegou agora Aqui no escritório do PlayBT Uma informação pesada No dia 27 de março Às 19 horas Vai acontecer um super desafio Em Porto Ferreira E sabe quem vai estar nesse desafio? Vou contar pra vocês Carlinhos A lenda E seu parceiro Caramuri Famoso Pressão Contra Heitor Forjas E Caio Mantovani Esse é o desafio Então todos convidados Eu tô achando que eu vou chegar Nesse desafio aí Acho que eu vou chegar Chegando aí E Quem sabe Uma transmissão do PlayBT Nesse super desafio Que o desafio merece Desafio pesado Pesado Todos convidados Só vem 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 Que eu quero ver quem leva Quem vai levar Façam suas apostas Jô caríssimo Fala galera Estamos de volta Estamos de volta Agora teremos Caramuri no saque Sacando em 4-3 Vantagem no placar Para o CT Lenda Ct Lenda Confirmando ali Eita Que bela furada Chamou na defesa ali Com a guarda baixa E furou bonito Vamos lá Vamos para a próxima 15-0 15-0 Caramuri Vamos ver Que ele vai trazer Nesse serviço Para a gente A torcida Que está esperando Caio Mantovani Ele viu ali O canto aberto Mas teve um erro De execução Exatamente Tentou ali A ideia foi maravilhosa A execução Não Nem tanto Não Curto e direto Caramuri no saque Agora para cima do Caio É Tenta empurrar essa bola Para fora Caramuri tentou duas vezes Ali para o Caio Caio devolveu a primeira A segunda Deixou por conta do Caramuri O Heitor Ele é um atleta Que não gosta de perder Por mais que seja Uma brincadeira Está valendo chope Tudo mais Mas ele não quer perder O Heitor Fica nervoso Ah não Quer entrar para ganhar Vamos lá Ele já começa A conversar ali com o Caio Parece que os ânimos Estão exaltados Cuxicha alguma coisa Por trás da raquete Que a gente não consegue entender Mas deve ser alguma coisa Relacionada à devolução É com certeza Ele não está tendo troca Nada A pressão Continua buscando ali O Caio O Heitor tentou entrar Na devolução de saque Exatamente Ele quer entrar De qualquer jeito Ele está torcendo Para vir um lobby Para esmechar Da onde estiver O Benir O Mindu Está chegando aqui No clube Para tomar um chope E assistir aqui ao vivo É Que coisa linda Que bela devolução Que devolução De saque Ele chama a torcida Caio quer a torcida Que devolução De saque ali Sem chance de defesa Para o Caramuro E para o Carlinho De novo E ele pede a torcida Ele quer a torcida Ele quer a torcida Ele chama a torcida E a torcida está com ele Está com o presidente Hein Bruninho Está com o presidente Heitor queria fazer essa bola Há algumas Nessa finalmente Ele conseguiu tomar E foi E conseguiram quebrar O saque do Caramuro E agora O Heitor sacando Fica bem difícil Para a devolução Do Caramuro E do Lenda 15-0 Novamente Belo saque 30-0 O Caramuro Ele não está indo Na bola Ele está deixando A bola vir E está tomando Não está tendo Tempo de reação O saque é muito forte É muito forte Ele tentando receber Com a raquete baixa Não vai rolar É, faltou agora Um pouco de comunicação Hein Bruninho Faltou marcar Aquele churrasco E combinar Quem vai na bola A Quem vai na bola B É isso aí Também um grito ali Vai, vai, vai Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu vou, eu vou Ninguém foi Os dois grita eu Dá um choque ali 30-15 Caramuro e Bela E está dentro Caramuro Que reflexo agora Pegou na fita O Carlinho ali Conseguiu uma boa bola Ali para cima do Heitor Forjas E é isso aí 30-30 Tudo igual, hein Tudo igual, vamos lá Eu acho que estão pegando O esquema do saque do Heitor Já conseguiram devolver dois ali O Caramuro e o Carlinho Caramuro evoluiu ali Na devolução E vamos para mais um Fica na rede Fica na rede O Heitor 30-40 Chance de quebra aí Para o lado do Carlinho E do Caramuro É, Heitor, agora Saca aí Bem rodado Um rojão É Bem um rojão ali na três Eu vou te falar O braço do Heitor está pesado, viu Tá 40 iguais Imagina só se quebra Um saque do Heitor Cê está doido É o que Lendo e Caramuro querem Tá lá Chamou a responsa Game confirmado Heitor Caio 5-4 E começa a garoa Garoa está apertando, hein Apesar E você está preocupado Eu estou no coberto É isso aí É um BTV Seu canal online de beat tennis Com o show Porque fique claro Salve, salve, galera Beleza Eu sou o Lelo E estou aqui para falar Que chegou o grande dia Do desafio hoje E minha torcida É única Vamos, pressão Vamos, Lilo Charles Segue Bora Fala, galera Eu sou o João Gelúcio E chegou o dia do desafio Minha torcida é para você Carlinho Lenda E Caramuro e pressão Vamos, time Fala, galera Tom aqui Chegou o dia do grande desafio Carlinhos Pressão Estou junto com vocês Bora CT Lenda Fala, galera Beleza Aqui é o Julinho Zap E hoje é mais um grande dia Para o beat tennis, hein Os monstros vão estar em quadra Próxima pressão Bora, Carlinhos Fala, galera Chegou o grande dia Do desafio Lenda Carlinhos Longobardi E Caramuro Contra Caio Montalvani E Heitor Forjas Carlinhos Já voltou a ir sacando Para cima do Caio Caio errou Essa devolução É 15-0 Mandar um abraço Para a Geis A Vasconi Será que hoje O tão sonhado Do troféu Do pressão Sai Ô Bruninho Agora Esse jogo Está tudo em aberto Bem complicado dizer Tudo em aberto Quem apostou Só no time de lá Agora está vendo Que é pau a pau Ninguém Não tem favorito Aí não Hoje quem vai ganhar Vai ser o Tigrinho Não vai ser vocês não Não vai É Caramuri Ali Bela bola do Caramuri No meio dos dois O Heitor acabou Deixando ali para o Caio Caio deixou para o Heitor Mais uma vez Está muita confusão Bola subiu Caramuri Sorriu Lenda novamente no saque Sacou rodadinha Em cima do Caio E é ponto 5-5 5-5 5-5 Caiu no saque Sacou alto Heitor subiu Batendo para baixo E é ponto E é ponto Jogão Manda um abraço Para o Fer Trivela Bruninho Vamos Um abraço Um abraço aí Para o Fer Trivela Fer Trivela A Trivela mais famosa Do clube de campo Que que é isso Subiu lá no terceiro andar E mandou para baixo Heitor ali Cravo ali Acelera essa bola Para cima do corpo Do Carlinho Carlinho não teve Tempo de reação Está lá É 30-0 No saque do Caio Aí nosso presidente Presidente sacando Saque lobby Agora para cima Do Caramuri Heitor faz essa entrada Caio Tentou o golpe de vista Mas acabou Caindo na linha Bruninho Acabou O oftalmo ali Não rolou Deu um golpe de vista Errado Novamente Saque lobby Lenda Bateu para baixo Lobby ficou nos 3 metros Dali para o chão Buscando o canto Subiu Não passou Ficou na rede Ficou na rede 40-30 É isso aí Vamos para Talvez o último saque Do Caio Nesse Nesse momento Mais um saque lobby Não está indo para o fundo Fica fácil de bater Está ficando ali Para os caras Moer o Heitor Só bater para baixo Eu vou te falar uma coisa Bruninho Eu fui para a praia Em dezembro Com o Heitor A gente foi jogar lá Eu tinha tomado uma Eu estava dando Essas bolas para os caras Os caras estavam Só batendo no Heitor O Heitor olhava para mim Com uma cara puto da vida Falando Você ergue E eu que apanho E louco comigo A regra é Clara Levantou você Mesmo que tem que tomar Não adianta Seu parceiro que toma E está aí Game quebrado 6-5 Caramuri Que lenda É um BTV Voltamos já E aí Salve salve galera Tem desafio hoje Não vou torcer para ninguém Vou torcer para parar de chover E para o chope estar gelado Só uma dica O Caio joga muito na chuva Ele tem pneu para chuva Fala galera E aí Boa tarde Tudo beleza Aqui é o Pedro Leal Que está falando Chegou o grande dia Caio Motovani Heitor Forjas Para cima Bolada no Caramuri Bolada Heitor Para cima Fala pessoal Sou Gustavo Bortoleto Chegou o dia do desafio Minha torcida é para o Caião Para o Forjas Vamos acabar com o Lenda E com o Caramuri Um abração Vamos time Do Beach Hoje minha torcida é para você Caio Vamos para cima Vamos amassar o Caramuri Vamos meter pressão Em cima dele Lenda Os caras vão com tudo Para cima do cem Segura É Estão torcendo um para cada lado O cara está na torcida Do Caio Caramuri Errou Eu e Cíntia O cara está trolando Olha o cara Quase que eu falo Ah não Aí não 030 Saque na rede Do Caramuri Carolina Ibitante Vamos time Promoter Edson Porto Ferreira Bimbas Fala Tio Eder Um abraço Para o Tio Eder Promoter Edson Galera Vocês que estão acompanhando Se puder dar o feedback Como vocês preferem A imagem Antes ou assim Mais clara Só para a gente Alterar aqui Por favor Caio Bela devolução Subiu Bateu Que defesa Uma máquina Lenda Parecia um goleiro Na rede Não deixa nada Passar Grande João Parabéns pela transmissão Está dando show Um abraço Para o meu amigo Bruno Lá do canal Beat Play Lá de Esqueci o nome Da cidade dele É perto de Uberaba Uberlândia Sempre esqueço Brunão Me desculpa Mas você sabe Meu amigo A gente conversa muito Sobre as transmissões Ele que também tem o canal A gente se ajuda Para crescer Trazendo melhor Qualidade para vocês Que estão assistindo É isso aí Agora um saque Na rede do Pressão Matheus Montenegro Moraes Assistindo ao vivo Direto de Balinhos Neto Antes estava melhor Artejada Beleza Eu vou voltar Na outra configuração Ô Neto Obrigado aí Pelo feedback Parece que temos Firula do lado de lá E Caio reclamando Do lado de cá Que que é isso É o jogo de cintura É isso aí Brasil e Argentina De Porto Verreira O Carlinho Que gosta de um joguinho De cintura Também, Brunice Já jogou contra ele Já, já joguei Gosta ou não gosta Gosta É a malícia De anos de esporte Que que é isso De novo O Heitor Pulou na frente Do Caio E pregou para baixo Sem chance de defesa Para o Lenda E vamos de break E aí Salve, salve, salve Galera Tem desafio hoje Lindo saque de Heitor Buscou a 4 e a 5 Foi para o chão É esse 1 a 0 Aí no tiebreak Heitor e Caio Um abraço Um abraço pro Giuseppe Um abraço pro Giuseppe Belo saque do Lenda Avançou e jogou no Caião Não teve chance de defesa É 1 a 1, hein, Bruninho É isso aí Vamos lá 108 pessoas presentes Na nossa transmissão Se puder compartilhar Com seu amigo Vamos tentar Bater esse recorde Nessa Caio, Caio, Caio A regra é clara Levantou É bola pra baixo Que bola aí Do Caio Cravou essa bola, hein Cravou Regra número 1 Não levante a bola Regra número 2 Nunca se esqueça da primeira É isso aí Lições aí De beach dance Com o Bruno Perfetti Bela curtinha do Heitor Caião de goleiro Jogou pro fundo Lenda Bela Smash Emocionou Tava ali Tava doce Emocionou E o Lambari veio Ele veio Ele veio Não adianta Jogar aqui na Boboneira Aqui no Clube de Campos das Figueiras Você tem pressão, não tem, Bruninho? Tem pressão Tem a torcida ali Gritando Vamos lá Mais um saque do Caião O Heitor entrou Que belo peixinho do Caião Lobby veio pros 3 metros Lenda Agora é hora do Lenda Provar o veneno 3, 2, Mesh Rodadinho Buscando o canto É rede Agora deve ter sido o que? Baiacu? Não sei Já Acho que já pode Não sei quantos tipos de peixe tem Mas milhares aqui já pode falar Já pode falar uns 10 tipos de peixe Já tá lotada A rede tá cheia É Manda um abraço aí Para o grupo Não sei Não sei Será que isso aqui é troll ou não? Mandar um abraço pro Rafael Bastos Mandar um abraço pro Carlinhos Oliveira Que tá acompanhando a gente E esse outro aqui Vem aí, Bruninho Que eu não quero cair na trollagem não Ótima transmissão Parabéns Manda um abraço Para o grupo Ah não Aqui acho que é uma zoeira tranquila Dá pra falar Aqui ele tá homenageando Acredito que Os D Que se sentem como Pro Que jogam como Tá saindo agora Aqui acredito que seja uma homenagem Aos D Que chegam no torneio como Pro Mas na verdade jogam como Iniciante É Não sei Mas não é trollagem então Tomara que não Se for eu caí Mário Passos Um abraço aí Que tá acompanhando a gente Eduardo do Pavão Que que é isso Vale mais a transmissão Do que vem a Arlenda jogar É isso aí O Leandro já pode aposentar aí Do Pavão Já era A Lenda mandou essa Curta cruzada aqui E o Heitor tentou chegar Mas não rolou Um abraço aí pro Lucas Duz É 3x3 É isso mesmo Paulinho Você tem certeza Paulinho É 3x3 Bruninho Tomara Você confia no Paulinho Vamos confiar né Pressão no saque Buscou o Caião O Heitor invadiu Subiu Subiu Vamos Caião Vamos Caião É não dá né O Heitor se desloca demais Pra chegar nessa bola Do Caio E acaba abrindo toda a quadra É muita quadra livre Tinha mais de meia quadra Pro Caião correr Não rolou Não rolou É não dá E o Heitor tá fazendo isso Em todos os saques Ele tá entrando Um ou outro beleza né Que surpreende Mas todo fica manjado Não dá 3x5 3x5 Heitor no saque Heitor Forjas aí Ele que tá Com uma cara não muito boa Tá sentindo pressão hein Buscou pressão Pressão não chegou E a bola no chão Ponto do Heitor do Caio 4x5 Tie break do primeiro set Lembrando a todos aí Que teremos dois sets hein É 5x9 No tênis é em 6 Aqui é em 4 É bom tirar essa dúvida aqui O cara que tá O Ridinei Que tá aqui na torcida Com a gente Perguntou Ah não vira no 6 né Porque ele sempre jogou tênis A vida inteira Aqui no beat é diferente né Vira A cada 4 pontos Carlinhos no saque Pra cima do Caio Ele consegue uma boa defesa Heitor faz uma acelerada Caio Tenta esse peixinho Lenda É Força essa bola Pra cima do Caio Bela bola 6x4 Viu o soldado no chão Continua atirando É 7 points aqui Pro Carlinhos Pro Carlinhos Pro pressão E o Bruninho Vamos lá Tem tudo pra fechar agora Vamos lá Nossa que filha é essa Pra pegar chope hein Não volta mais Que que é isso O que importa é que o meu chegou Obrigado 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 Vidona Não Caio Bela devolução de backhand do Caio Conseguiu colocar essa bola Agora 6x6 Bruninho É que tem o chope É que tem o chope né Mas Tá em casa Assistindo a transmissão De casa hein Era muito mais gostoso Pega uma pipoquinha ali Ou vamos colocar assim Coloca o amendoim A cervejinha Assistindo ali É muito melhor Ouvindo esses comentários Aqui só comentário troll A gente tendo que filtrar E aí Bruninho A gente lutando Pra não cair em nenhum Mas a gente vai cair A gente confia no potencial De vocês gente É mais um set point aí Para o Karamuri E para o Carlinhos Longobardi Novamente aquela catimba argentina Conversa de fundo de quadra Caio faz movimento com as mãos Pedindo saque logo Pressão no saque Levantou o voo Parecendo uma ave de rapina Atacou E é bola no chão É bola no chão Agora ele viu que Não precisa de tanta força né O Bruninho Ele viu que não precisa De tanta força Nem precisa Nem sempre é força Buscou o canto E é bola no chão Novamente pressão Que que é isso Heitor 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 Que entrada do Heitor Aí pra fazer o oitavo ponto Na partida E tem agora eles Heitor e Caio Mantovani Tem eles Os set point Sete point Para Heitor Forjas E Caio Mantovani Heitor no saque Uma porrada E bola fora Sete confirmado Para Lenda e Caramuri E tá lá então Primeiro set Tem nome Tem dono É Caramuri Não Perdão É Caio Caio Mantovani E Heitor Forjas Aí Pera Eu errei Eu falei que era Sete pra Lenda Foi sede pro Caio Eu também tava falando isso Errou Mandar um abraço aí Pro Mário Pácio Um abraço Pra Amanda Rosa Um abraço Pra Carolina Inibitante Letícia Pimentel Pimenta Que tá aí Acompanhando a gente É isso aí Agora os atletas Descansam ali Tem dois minutinhos De descanso Pra começar o segundo set Hein Bruninho É isso aí Se protegendo ali Uma chuvinha Que vinha nas costas É mas eu vou te falar O primeiro set Foi bem intenso E agora Quando o primeiro set É muito intenso Tem o Como é que fala Esqueci a palavra No segundo set Você entra mais devagar Você vai entrar Você vai relaxar É você entra mais relaxado Você teve o puto A ser primeiro set Agora Não pode relaxar Porque se relaxar Um set de 23 Passa muito rápido E pode acabar Acabando o jogo Muito rápido Você entra com uma sensação De dever cumprido No primeiro Pro adversário Chegar em você É muito fácil Um abraço aí Pro meu amigo Jean Chechinato O Chope Tá fazendo efeito Hein Bruninho Eu não tô bebendo Você tá Eu tomei um copinho só Um abraço também Pro Marlon Feliciano Eu não tô Não tô bebendo Fiz uma cirurgia Recentemente Não tô podendo beber Mas queria Não Eu não fiz cirurgia Não quer dizer Eu fiz sim Eu fiz uma cirurgia No ombro Na verdade foi no bíceps Lá em dezembro Mas já tô recuperado E tá tudo bem Já voltei pras quadras Já voltei pras quadras Já Perguntei se eu tava jogando bem Mas aí eu voltei e refleti Será que eu já joguei bem? Será? Será? Você vai jogar o torneio que vai ter aqui no clube? Vou jogar Que dia que vai ser mesmo? Vai ser sábado agora É verdade Torneio de feriado aí Torneio de aleluia Semana Santa Exatamente Galera aí O que vocês vão fazer aí na Semana Santa? Vão ficar no beat tênis Vão jogar algum torneio Por aí pela região Vão jogar aqui no clube de campo Eu queria viajar Mas não vou poder Queria jogar também né Mas? Na sexta-feira A gente vai ficar calminho Tranquilo Descansando E no sábado A gente vem jogar um pouquinho Vai jogar o que? Mista? Vamos Não Não vai ter mista Aqui vai ser só Masculina e feminina Só masculina e feminina Só masculina e feminina Vai entrar nazinho ou não Bruninho Não, ainda não Ah, é um passo muito grande Seguimos Seguimos duelando na B Tem que se aventurar Bruninho Não, não, não Ainda não Quem que é seu parceiro? Nesse eu vou jogar com o Red Com o Red? Red Tiagão Freire é o meu parceiro E em momentos Rogério Adorno Red Mandar um abraço aí Pra Tatiana Reginaldo Boa noite pessoal Mandar um abraço aí Pro mineiro O Lendo está brava Igual a Paula Miller Tangerina Um abraço aí Pro Milão Estão de parabéns Pela transmissão João Top demais Comentários Um abraço Milão Um abraço Paulo Montinelli Heitor Ave de rapina Foi o melhor Ele gostou Ele gostou Do seu comentário Do Heitor É o voo Do ataque Fabiana Henrique Pereira Ombro Bíceps Tá confuso Pouco com a sombra Na verdade É porque O bíceps Liga no ombro Então o corte É no ombro Pra ligar o bíceps Aí foi os dois Então mexeu no bíceps E no ombro Henrique Só nos torneios Esse final de semana Verdade Mandar um abraço Aí também Pro Henrique Henrique Tionqueira Ele que tá Disputando aí Os torneios Infantos e Juvenis Pelo Brasil inteiro Eu acredito Que vai jogar Mais um torneio Brasileiro Vai começar o samba Aqui atrás da gente Já tava um pouco alto Aí o retorno O som De longe Vai ficar mais alto ainda Só que a gente Não tem muito o que fazer Tá galera É só curtir o pagode Curtem o pagode Aí de casa Conosco O retorno na orelha Eu falo lento Porque ele vai atrasando Aí parece que ele tem A cor do sanduíche E aí Rocha Aí você Dá palom Aí ganha 50 Vai palom Ó Falou Mas é melhor Não se engrossar Mas é bom No carrinho Ó Obrigado Pra bola Caralho São iluminas Pagando Caralho 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 Viu o tanto de água que saiu dessa... desse smash do Iturne? Tentou sair, a bola veio rodada, espirrando água pra tudo quanto é lado e é ponto. Belo saque, devolveu no pressão, pressão devolveu e é ponto. Eu acho que essa bola tava fora, hein? O Caio comprou essa bola. Tem chance. Belo saque do lenda, Caio devolveu, pra fora. Out bola, game confirmado, Carlinhos e Caramuri 1x0. É, tá lá. Eles não abaixaram, né? O Carlinhos e o Caramuri estão no jogo ainda. Não abaixaram, Carlinhos entrou sacando, sacando forte e confirmaram aí o primeiro. Mas aí, galera, o Bruninho, já podemos abrir as apostas? Vamos abrir as apostas? Vamos abrir? Ó, quem apostar no Caio e no Itur vai receber 0.8. O Lenda e o Caramuri já estão valendo 1.2, hein, o Bruninho? 1.2x já tá valendo. Já tá valendo. Out bola, o saque do Itur. 15 iguais. Será que teremos Super Thai? Não sei, hein, Paulo. Podemos ter, hein? Se o Caramuri e o Carlinhos continuarem desse jeito, provavelmente. Não pode abaixar a energia. Heitor confirmando aí, uma porrada em cima do Pressão. Novamente o Pressão, a bola vem pra gente. 1, 2, 1, 2, vitória, 1, 2, 3. O que que é isso? Uma porrada, mas ficou na rede. 40, 30 chances de confirmar aí o game, o Heitor. É, tá lá. Game na conta de Heitor e Caio. 1x1, tudo igual. Você gosta do Pagodinho, Bruninho? Ah, eu gosto. Eu gosto. Turma do Pagode, o Thiaguinho, qualquer coisa assim pra alegrar com o pessoal, é gostoso. Bruninho aí, que agora ele é conselheiro aqui do Clube de Campo da Ciudad. Já entrou em vigor ou ainda não? Então, teremos a coroação. Quando vai ser? Agora no começo de abril. Aí abril já começa, então. Dois anos aí. É! Que que é isso? Caramuri, Caramuri, sacou ali pra cima do Heitor e veio na segunda bola, já entrando nessa bola. Entrou firme o Heitor. E gritou, você viu? Parece, essa daí, ó, lembrando a savana africana. Lembrava aquela leoa defendendo o seu filhote, atacando o Heitor Forjassi. Uma loucura. Esse foi o melhor. Pressão buscando o Caio, bela devolução em cima. Que que é isso? É petróleo, achou petróleo. Heitor não quer brincadeira não, ficou bravo. Ficou bravo que o Caramuri foi pra cima dele, hein, mano. Ah, não gostou da leoa não, hein? Não gostou. Não gostou do ataque da savana. Pressão novamente no saque, bela devolução do Caio. Que curtinha. Ficou na rede. É, Carlinhos Logobardi do CT Lenda fica com essa bola na rede agora, 15h30. A ideia do Carlinhos foi maravilhosa, né? É, ele viu que tava um deslocado para trás, mas acabou ficando na rede. A execução foi horrorosa. Mas, ó, a gente tá brincando e tudo mais, mas hoje é um dia difícil de se jogar. Bola pesada, né? Tá chuva, tá garoando, não parou um minuto. A roupa fica pesada, fica pingando água no olho. Bolinha pesada, muda muito o jogo quando tá chovendo, né, Bruninho? Cada batida a bola vem com água, areia, vem com tudo. Ó lá, Caio tentou ali, tentou bater, pegou no bico da lamparina e foi pra rede lá atrás. É, o Caio aí com a sua Zandi Zebrucho 2024. E o Carlinhos, tá com a mesma raquete ainda de três anos atrás? Não, o Carlinhos trocou. O Carlinhos tava com uma lá que já tava até trincando na base. Lançou a Predator ali, que belo saque do pressão. É ace, ace, ace. Temos lá, então, 40 iguais. 40 iguais. Vamos ver aí o que o Caramuri vai trazer pra gente nesse saque. Ele que tá ensacado muito bem, não tem errado o saque. Vai colocar essa bola pra jogo. Grita demais. Tá buscando o trenó. Tá buscando o trenózinho. O Caramuri sabe a importância aí de cada ponto. É isso aí. É o BTV, seu canal online de beat de tênis. Voltamos já. Salve, salve, galera. Galera, beleza? Eu sou o Lelo. E tô aqui pra falar que chegou o grande dia do desafio hoje. E minha torcida é única. Vamos, pressão. Vamos, Lilo Charles. Segue. Bora. Fala, galera. Eu sou o João Gelúcio. E chegou o dia do desafio, hein? Minha torcida é pra você. Carlinhos Lenda e Caramuri Pressão. Vamos, time! Fala, galera. Tom aqui. Chegou o dia do grande desafio. Carlinhos, pressão. Tô junto com vocês. Bora, CT Lenda. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Júnior Zap. E hoje é mais um grande dia para o beat de tênis, hein? Os monstros vão estar em quadra. Próxima pressão. Bora, Carlinhos! Fala, galera. Chegou o grande dia do desafio. Lenda Carlinhos Longobardi e Caramuri contra Caio Montovani e Heitor Forjas. Boa sorte aí. Bora pra cima, presidente. Destrói os dinossauros. Já estamos de volta aí. O Heitor com novas bolas ali. Jogo profissional, lembrando que troca as bolas, né? A cada nove games, depois a cada onze. Então aí, balls change. É verdade ou não é, Bruno? A gente é acostumado a treinar com bolinha que fica três meses, quatro meses jogando, todo dia com a maior bola. Fica murcha, chega no torneio e a gente sente a diferença. Que devolução do Lenda. Praticamente o passe do Cisne Negro, você viu? Levanta a perna, dá aquele toque, aquele tapa só pra fazer o ponto. É, ele tem muita técnica aí. A técnica do Cisne Negro, que é quebra ali. O Cauã Vicençotti aí na torcida do Carlinho e do Caramuri. Um abraço aí para Rafael Bastos. Os melhores comentários, o Perfete deitando. E aí, Carlinhos tentou o lobby. O lobby não entrou. Heitor bateu para a rede. É aquilo lá. Bola nova, bola pesada. Buscou o lobby. Golpe de vista de Caramuri pra fora. É, agora o Caio tentou esse lobby, acabou jogando pra fora. É game quebrado. É 3-1, Carlinhos e Caramuri. Ô, Rafael Bastos tá gostando dos seus comentários, hein? Eu também tô gostando, Bruninho. Vai ter mais Bruninho na UBTV, mais vezes. Tamo aí. Belo saque do Lenda. Erro de devolução agora do Caio. É 15-0. Bela devolução agora do Caio. Solta o Smech, uma pancada lá do fundo. 15-0. Belo ataque. Tá gostoso esse opinho, Bruninho? Tá uma delícia. Geladinho e saboroso. Belo saque do Carlinhos. Caramuri levantou. Bela defesa do Lenda. Eu fui pra trás achando que eu ia levar uma bolada e fiquei longe do microfone. 15-30. É, Caio ali pegou o time dessa devolução. Flutuou essa bola. O Carlinhos, o Heitor, dá essa curta. O Lenda tenta o Peixinho. Agora é Peixinho de verdade, né? Tava boiado, tá tudo chovendo. Agora é de verdade. Peixinho foi lá direto pra areia. Novamente, Lenda no saque. Aquele saque vem com potência, vem rodadinho. Olha lá, que sacão. Ô, louco. O que é isso, Bruninho? Que sacão. Ô, louco, Bruninho. Ô, louco. Nem precisou dos comentários. Você mesmo caiu sozinho. Que que é isso? Caramuri comemora 40 iguais. Chance de quebra, chance de confirmar num ponto só. Vamos ver aí se teremos o 4-1 ou teremos o 2-3. Esse ponto é muito importante aí pras duas duplas. Mas você viu a leitura do Carlinho? Excelente. Eu tava pensando nisso. Ele tem uma muita visão. Ele é jogador de tênis e jogou tênis a vida inteira. O Heitor quis antecipar essa bola, mas ele tem a visão secundária. Mas muito. Ele buscou, viu o canto aberto, tentou ali. Pena que a execução não foi legal. Mas a leitura foi excelente. Excelente, Carlinho. É o BTV, seu canal online de beat tênis. Voltamos já. E aí, salve, salve, galera. Tem desafio hoje, hein? Não vou torcer pra ninguém. Vou torcer pra parar de chover e pro chope tá gelado. Só uma dica. O Caio joga muito na chuva. Ele tem pneu pra chuva, hein? Fala, galera. E aí, boa tarde. Tudo beleza? Aqui é o Pedro Helco que tá falando. Chegou o grande dia, hein? Caio Montovani e Heitor Forjas pra cima, hein? Ó, bolada no Caramuri, hein? Bolada, Heitor. Pra cima. Fala pessoal, sou Gustavo Bortoleto. Chegou o dia do desafio. Minha torcida é pro Caião, pro Forjas. Vamos acabar com o Lenda e com o Caramuri. Estamos de volta aí já. Primeiro saque do Heitor pra cima do Caramuri, 15 a 0. É, agora um saque bem rodado ali pra cima do Carlinho. O Carlinho achou que ia sair, mas essa bola acabou caindo no futeu quadra. É, Ace atrás de Ace. Uma porradaria. É, o Heitor não tá de brincadeira não, né? Ah, não tá. E é água que São Pedro manda. Não para, deixa eu ver aqui. Ah, pelou. 3, 3, tudo igual. Você queria estar lá jogando, Bruninho? Eu não. Prefiro sentar aqui e cornetar. Muito mais fácil. Sabe que a gente zoa aqui? De fora é completamente diferente, né? Lá dentro o coração fica na boca, a mão treme. Você tenta fazer um monte de coisa e não vai. Agora aqui fora é muito mais fácil cornetar tomando chope, né? É muito fácil cornetar, você vê os erros ali, vê os acertos. Por isso que eu tô só nas transmissões agora. Exatamente. Ó, e pressão mandou o treinozinho, é Ace. É, ele comemora muito ali o pressão, 15 iguais. Ô, Bruninho. Vai ser você? Você faria a entrevista lá com os 4 atletas no final do jogo? Pode ser, vamos lá. Hã? Vamos lá. Eu vou com você, mas você fala. Você fala bem. Vamos, vamos sim. Mas eu quero saber, você pergunta do Cisne Negro, do outro lado, como é que você falou do Heitor? O ataque feroz da savana africana. É, você fala todos. Ó, o Caramuri é o ataque da savana, o Carlinho é o Cisne Negro, o Heitor é o... Como é que chama que você falou lá da... É a ave de rapina. A ave de rapina. Sacando de cima. Agora nós só precisamos achar um para o Caio, hein? Vamos lá, a gente vai descobrir. Bela leitura de jogo aí do Heitor, mas a execução foi para fora. 30 a 30. O que é que é isso? Mandou um balé clássico ali. Só faltou um plié no final. Mas o importante é que foi ponto aí, então agora já temos o comentário do Caio. Caio é o balé. É, exatamente. É o balé beat tenista. Pressão novamente, saque no Caião. Tentou o lobby em cima do Lenda. Que que é isso? Belo backhand. O que que é isso? Meu sonho é aprender essa jogada. O Heitor soltou um spin ali do fundo. E o Carlinho acabou ficando na rede. Game quebrado. 4-3. Caio e Heitor. É o BTV, seu canal online de beat tenis. E aí, salve, salve, galera. Tem desafio hoje, hein? Não vou torcer para ninguém. Vou torcer para parar de chover e para o chope estar gelado. Só uma dica. O Caio joga muito na chuva. Ele tem pneu para chuva, hein? Fala, galera. E aí? Boa tarde. Tudo beleza? Aqui é o Pedro Leal que está falando. Chegou o grande dia, hein? Caio Montovani e Heitor Forjas para cima, hein? Ó, bolada no Caramuri, hein? Bolada, Heitor. Para cima. Fala, pessoal. Sou o Gustavo Bortoleto. Chegou o dia do desafio. Minha torcida é para o Caião, para o Forjas. Vamos acabar com o Lenda e com o Caramuri. Um abração. Vamos, time! Fala, do beat. Hoje minha torcida é para você, hein, Caio? Vamos para cima, Heitor. Vamos amassar o Caramuri. Vamos meter pressão em cima dele. Lenda! Os caras vão... Estamos de volta, estamos de volta. Agora momentos críticos, hein, Bruninho? 4-3. Estamos chegando aí no final do segundo set. O que será? Teremos aí vitória de Heitor Forjas e Caio? Ou será que teremos super tie-break? Ah, a gente torce pelo espetáculo, né? A gente quer que vá para mais um. É, isso aí. Dois erros de devolução aqui da dupla do Caramuri e Carninho, 30 a 0. É, não pode, né? Esses erros aí de um saque não forçado é crucial. Ah, não. Aí não. Que que é isso? Lenda mandou uma curta aqui dos 3 metros. Excelente. Excelente, Lenda! Um abraço aí para o Mateuzinho. Não sei se está assistindo a gente. Lenda! Caramuri! Ah! Que pena, que pena! Pena! Lenda jogou como um leão! Comentários aqui, mas a chuva é assim mesmo. Fabiano Henrique Pereira, comentarista está animado, hein? Ah, a gente... Vem para a diversão. Gabriel Ferronato, o Bruninho comentando é surreal. Paulo Mutinelli, Caio é o troll da floresta. Está lá, game confirmado aí, o saque do Caio Mantovani. Muito importante esse saque ser confirmado, porque agora teremos o Carlinhos sacando em 3-5. Se o Carlinhos, caso ele confirme esse saque, depois temos o Heitor sacando em 5-4 para fechar o jogo aí, o Bruninho. Aí a gente sabe que saque do Heitor não é fácil de pegar, então... Está bem difícil aí a situação do Carlinhos e do Caramuri. É, belo logo agora do Heitor, para cima do Carlinhos. O Benho está vivo, mas está apenando, hein, Benho? Carlinhos ali está com o seu 70, mas jogando como um garoto de 16 anos. Que saque monstruoso, buscou a 5 ali e é ponto. É, galera. 30 a 15, Carlinhos no saque. Bruninho, o que você achou do backspin do Heitor? Eu achei sensacional, meu sonho é aprender aquilo lá. Eu tento executar em cada jogo que eu faço, nenhum meu acerto. Aí você lança o balé clássico, que é mais fácil. Muito mais. Que que é isso, Carlinhos? O Cisne Negro está online, meu Deus, que mão aí agora. É só bola clássica, comprovando que nem sempre é força. É isso aí. OmbTV, seu canal online de beat de tênis. OmbTV chegou agora. Agora aqui, no escritório do WBT, uma informação pesada. No dia 27 de março, às 19 horas, vai acontecer um super desafio em Porto Ferreira. E sabe quem vai estar nesse desafio? Vou contar para vocês. Carlinhos, a lenda e seu parceiro, Caramuri, famoso pressão contra Heitor Forjas e Caio Mantovani. E esse é o desafio, então, todos convidados. Eu estou achando que eu vou chegar. Saque na rede ali, agora o Carlinhos consegue duas defesas. A terceira não conseguiu. 15-0. Reflexo perfeito do Lenda, mas atacou duas vezes e não deu tempo. O Heitor aí, muito agressivo no saque. Ele que agora vem sacando aí 5-4. Ele que não foi quebrado nenhuma vez. Muito difícil aí quebrar esse saque, hein. Out e bola. 15 iguais. Carlinhos ali esquivando. E lembrou o Popó na última luta. Sacou para fora mais um saque errado do Heitor. Para fora novamente. O Heitor está sentindo a pressão, hein. Sentiu a pressão. É, agora tirou a força ali. Só tirou, não dá 3. Cadenciou o saque e mandou. Mandou o trenó. Pegou na rede. Ninguém pediu desculpa. Rodadinho, pressão. Pressão não. Ali é o Carlinhos. Ele só buscou o canto ali do Carlinhos. O Heitor também comprou a fita, hein. Quanto saque ele deu na fita antes? Comprou a fita. E eu não estou vendo ninguém pedir desculpa para ninguém. Quero ver pedir desculpa. É match point, Bruninho. É match, match, match point. É match point. Que que é isso? Vamos lá. Out e bola, out e bola. Caiu, Mantovani e Heitor Forjas. Os dois campeões do desafio aqui, hein, Bruninho? É isso aí. Valeu o espetáculo. Agora a gente vai para campo. Vamos lá entrevistar os atores nesse festival. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Está tudo certo? Ouvindo em alto, bom som. Eu e o Bruninho vamos se encaminhar agora para a quadra. Pegar uma entrevista com os quatro atletas. Vamos passando aqui. Está muito apertado. Está lotado aqui, hein, Bruninho? Olha, eu estou levando aqui os comentários. Estou levando vocês aqui conosco. Qualquer pergunta aí que vocês quiserem que a gente faça para os quatro atletas, para um dos quatro atletas, manda aí nos comentários que a gente vai falar. Um abraço para o Borseda. Fala um alô aí, Borseda. Um abraço. Um abraço a todos aí. Um abraço, Matheus Cobar. Um abraço, pessoal. Jogo maravilhoso. Ô, Bruninho, vai tomar uma chuva, hein? Vai, vai tomar e eu não vou nem tirar o tênis. Pelo menos a areia está compactada, não vai sujar a minha meia. De longe vocês não vão conseguir enxergar, mas a minha meia era cheia de etezinho colorido. Vamos lá, vamos entrevistar. Vamos aqui, vamos bater um papo aqui com os artistas dessa... Manda um abraço aqui para o Rafa. Fala aqui na transmissão, Rafa. Manda um abraço aqui para a galera. Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí. Muito obrigado a todos que participaram da transmissão aqui da 1BTV. O João Tejada aqui, mais uma vez, como sempre, prestigiando esse grande evento. Já teve em vários. Parabéns ao nosso presidente Caio Mantovani e Heitor Forjas por esse espetáculo. Esse dia aqui chuvoso. Trouxe aqui mais de 300 pessoas. Parabéns, João. Parabéns aos jogadores. E o novo comentarista aqui, Bruninho. Parabéns. Faz aí os comentários aí, Bruninho. Com os dois microfones, hein? Com o Heitor e com o Caio. Vamos lá. O que vocês têm a dizer dessa vitória, desse show dado por aqui? Vai lá, Caio. Momentos ali que a gente viu alguns passos de balé. A gente viu alguns ataques brilhantes ali. Heitor teve um momento que parecia uma ave de rapina invadindo a rede. Como que foi? Dá uma palavrinha aqui para a gente. Ah, então. A gente já tem uma rivalidade muito grande aí, o Carlinhos. Entrei para levar esse título para o Caio. E vamos para cima. Obrigado aí, pessoal que assistiu. E parabenizar todo o pessoal aí da UBTV e do evento aqui que está show de bola. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos escutar aqui as palavras do Caio. Caio representando há mais de um ano parado. Chegou, representou, defendeu, atacou. Como que foi? Conta para a gente. Um abração a todos aí. Obrigado pela colaboração. O mais gostoso é voltar a pisar na areia. Depois de um ano, meu ombro, graças a Deus, recuperei. Graças a Erika puxar minha orelha e ir atrás de curar. A gente conseguiu curar. E eu dedico esse troféu a ela, a minha família e agradecer ao Heitor que joga muito. Quando o Carlinhos desafiou a gente, eu, eu falei, eu vou se for com o Heitor. Porque ele corre para mim, eles mexem para mim e sobrou na rede, é comigo. E é isso aí. E é isso aí. Valeu o espetáculo, todo mundo presente. Espera aí, vamos lá. Agora que mais atores desse espetáculo fantástico. Vamos começar aqui pelo Pressão. Pressão, conta para a gente aqui como que foi. Como vou enfrentar esse duelo fantástico. É uma experiência nova, né? Além de estar com o professor e o Heitor, estamos com 890 do Brasil, né? Mas fiquei feliz pelo resultado, embora não seja do nosso lado, mas valeu a experiência. Só tenho que agradecer todo mundo aí. É isso aí. Valeu a brincadeira. Aqui, lembrando que todo mundo é brother, todo mundo é amigo. E, Carlinhos, vamos lá. Como que foi? Cada ponto, cada vibração. Conta para a gente. O Heitor não vai dormir essa noite, eu tenho certeza. O Heitor e o Caio. Quase que nós ganhamos o jogo deles. Tivemos 3 set points no primeiro set. 3 a 1, sacando no segundo. Mas você se ganha o Heitor é professor. Complicado, né? Mas é 890 do mundo, né? Do mundo, né? É do mundo o menino. Você acha que vai ganhar do menino desse? 890 do mundo. E o Caio também começou a levar o nível dele. Foi parabéns, parabéns. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo a pena. E obrigado por todo mundo que assistiu aí. E vamos divertir aí. Vamos tomar agora. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Agora a gente vai fazer entregas do troféu. E a gente vai pedir aqui para os vice-campeões entregarem o troféu para os campeões. Vão receber o troféu na mão do Carlinho e do Caramuri. Atenção, pessoal. Eu peço aqui que todo mundo olhe para a quadra porque agora Carlinho e do Caramuri estão fazendo a entrega dos troféus para os grandes campeões. E o desafio está lançado. Quem quiser bater essa dupla aí, está lançado o desafio. Em breve também vamos fazer um desafio para as mulheres. Então, quem quiser participar do desafio, já entra em contato com a organização. De lenda, virou freguês. É isso aí, galera. Agradecer a presença de todo mundo aí nessa transmissão, nessa noite de quarta-feira chuvosa. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente aqui da UBTV. Agradecer aqui o Bruninho. Primeira vez aqui na UBTV. E você saiu muito bem. Valeu, Bruninho. Obrigado aí pelo apoio. Valeu. Tamo junto. Precisando. Só chamar. Um abraço e até mais.